Então, só dando um contexto histórico, né, o tratamento do câncer de mama inicialmente era só mastectomia, então a gente sempre retirava a mama toda, até a década de 70, 80, mais ou menos. Depois se viu que a cirurgia conservadora da mama, ou seja, retirada apenas do tumor, né, com margem de segurança, mais radioterapia, ela era tão efetiva quanto, né, então isso fez com que com o tempo a gente proporcionasse para as mulheres cirurgias menos mutilantes, né, menos agressivas. Por isso, a tendência da mastologia, né, da ciência que estuda o câncer de mama, é a menos mutilação possível, tá? Mas existem situações que a gente acaba indicando a retirada da mama doente, quando ela já tem indicação de ser retirada, né, e da outra mama. A principal delas é quando essa mulher faz um teste genético, né, e a gente costuma fazer esse tipo de abordagem quando a gente vê que o histórico dessa mulher tem várias pessoas que têm câncer de mama na família, ou quando ela tem um câncer de mama muito jovem, ou quando ela tem tipos especiais, né, de câncer, triplo negativo, por exemplo. Então, nesses casos, quando o teste genético dá positivo, é indicado retirar as duas mamas, tá? Existem lesões que elas aumentam o risco de ter câncer no outro lado, uma delas é hiperplasia, ou as neoplasias loculares, o carcinoma locular em si, que também, ele pode aumentar o risco tanto na mama que foi diagnosticado câncer, quanto na outra mama. Então, pode-se pensar nesse caso, muitas vezes, retirar a outra mama. Um outro caso que, às vezes, a gente utiliza aqui no consultório, é, por exemplo, a mama, foi retirada a mama, foi indicada a reconstrução, só que a mama reconstruída vai ficar muito diferente daquela outra mama contralateral. Então, às vezes, a gente indica essa simetrização com a retirada da glândula e colocação do mesmo volume de prótese, um expansor dos dois lados. Então, não é uma indicação, assim, muito frequente, em casos bem selecionados, né, mas, de regra, a gente não tem necessidade de sempre ter a outra mama no tratamento do câncer de mama, só em situações especiais. Tchau.